Vem Zeus, vem cara, vem, senta, vem, aqui, senta, bom garoto, aqui, senta. Bom garoto, junto, senta, bom garoto, junto, senta. Junto, é garoto, senta, deita, senta, muito bom, cumprimenta. Bom garoto Zeus, deita, senta, muito bom. Bom, senta, bom, junto, senta, deita, senta, junto, senta. Aqui, junto, junto, deita, senta, bom garoto. Pata, bom garoto, pata, deita, senta, cumprimenta. Muito bom, aqui, aqui. 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 Junto, senta, deita, senta, cumprimenta. Ah, moleque, bom garoto, bom garoto. Vamos passear.